O amor de primavera Não termina no verão No outono ele floresce No inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Uou, 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 uou Silmar, galera, é bom de certa, né, Jô? Vilmar, Ferreira, divulgações, opotência, pôr cantinhos Coração que sai vencido, quase sempre tem razão E a razão que sempre vence, nunca teve coração O amor é como um dia, é a luz da escuridão Traz de volta a alegria, onde existe solidão Traz de volta a alegria, onde existe solidão O amor é como um dia, é a luz da escuridão O amor é como um dia, é a luz da escuridão O amor é como um dia, é a luz da escuridão Vilmar, Ferreira, divulgações, opotência, pôr cantinhos Alô moçada, vem com o mundo sertanejo Alô moçada, abre ala, estou chegando Estou sempre viajando, eu não tenho paradeiro Eu sou nascido num grande estado de Minas Não tem nada que domina o coração desse mineiro O meu Brasil de nós é suja, jantei Nos lugares que passei, já fiz uma confusão Sou um violeiro e leva a vida a cantar Se alguém quiser brigar, pode vir que eu sou dos bãs Um dia desses eu cheguei numa castança De cara, entrei na dança, já foi com uma intenção Quando eu dançava, todo mundo eu empurrava Só pra ver se eu encontrava por ali o valentão Olhei pra trás, vindo escadas bem armado Vim ouvindo pro meu lado, querendo me agarrar Eu agachei, logo dei uma rasteira Joguei eles na poeira e continuei dançar Alô moçada, vem com o mundo sertanejo E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo, quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho e alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Gosto de noite escura, sou pior que um labião Já matei cinco e joguei no esbarcado No dia santificado, sexta-feira da paixão E é assim minha gente que eu faço Lugar por onde passo, quero ver alguém passar Meus inimigos não venham no meu caminho Porque nele tem espinho e alguém pode espinhar Eu sou mineiro e meu nome é parada dura Gosto de noite escura, sou pior que um labião Já matei cinco e joguei no esbarcado No dia santificado, sexta-feira da paixão Um, certo, dois, vai Um, e agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das peras bravas, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela, dirigir e navegar Desviar das peras bravas, das maré forte do mar E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil metralhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira Ela é filha de um tenente, a marinha brasileira Ela é filha de um tenente, a marinha brasileira E agora meu bem nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar E todo short, é bom de ser também, show E todo short, é bom de ser também, show Vai Você lembra daquela menina, a que sentava na beira da esquina, pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava No poder das palavras E o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo, menina E olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Se uma galera é bom de certo Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava E você já me amava Sequer, nenhum motivo deu Mas eu acreditava Mas eu acreditava No poder das palavras E o seu, o seu amor é meu Vem cá, menina bonita E me abraça, me beija e me cita Que eu, eu sou todo seu Deita no meu colo, menina Deita no meu colo, menina Meu coração tremeu Oh, meu amor Vem, 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 vem Vem, 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 vem Quem eu amo vive tão distante Talvez já nem mais pensa em mim Por isso eu estou sofrendo Bebendo e chorando assim Não sei se está sozinha Ou se tem outro alguém Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem As lágrimas banham teu rosto Vem, 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 vem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Só sei que eu estou morrendo Vivendo longe do meu bem Vem, 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 vem Quisera que ela soubesse Da mágoa Da mágoa, tristeza e paixão Que está morando Que está morando agora Vem, 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 Vivendo longe do meu bem Escreve seu nome no vento do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vem O meu guarda-roupa tem a foto sua Fica imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tem alegria Só vejo escuro e tudo não vejo a luz do dia Só quero você Mas você não percebe Acende que não vê Estou a flor da pele Eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabele, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabele, uma boa Se você ama, perdoa, Isabele, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabele, uma boa Não é uma boa Chegou, galera, é bom de certa Eu não nasci pra novas domןiz nimeni tenim� droga Mas você, meu guarda-roupa é muito a perder Me dá na bebida Eu não nasci pra nosら A roupa tem a foto sua, fico imaginando você toda nua, só eu e você Sem você não tem alegria, só vejo escuro e tudo não vejo a luz do dia Minha dona é você, mas você não percebe, não entende que não vê Estou a flor da pele, eu não nasci pra sofrer Se você ama, perdoa, Isabele, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabele, moboa, numa boa Se você ama, perdoa, Isabele, perdoa, perdoa Vamos viver numa boa, Isabele, moboa, numa boa Tchau, 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 tchau Alguém me disse que você falou, que essa graça tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim E o telefone não atende mais, e pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer, responda se puder Quem é que liga no meio da noite e diz que está sozinha Quem é que no teu prazo fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume que eu sou seu homem Porque o tempo todo falando o meu nome Confesso que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Você que está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não, seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreja Se deita em minha cama, depois me te flama Você diz que não quer, mas vive atrás de mim Já cansei de avisar O meu coração Pra ele tomar cuidado Com essa paixão O amor quando é demais É um campo minado Se explodir um adeus Coração sai machucar Amor é bonito, é gostoso Mas é perigoso, tem que saber amar Ficar sem amor, não consigo Ser que é um perigo, posso me machucar E vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso O amor é lindo e gostoso Mas é perigoso Te cuida com essa paixão Coração apaixonado Só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe quem é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado Só quer amor, não tem medo de nada Não sabe o que é certo Não sabe quem é errado Só quer amor, coração apaixonado O amor é bonito, é gostoso, mas é perigoso Tem que saber amar Ficar sem amor não consigo Sei que é um perigo, posso me machucar E vai com calma coração Te cuida com essa paixão O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Te cuida coração O amor é lindo e gostoso, mas é perigoso Te cuida coração Coração apaixonado, só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Coração apaixonado, só quer amor Não tem medo de nada Não sabe o que é certo, não sabe o que é errado Só quer amor, coração apaixonado Você é a maior paixão que eu tenho em minha vida O amor bateu em minha porta e eu mandei entrar Como se fosse um passarinho perdido no espaço Abrindo o ninho dos meus braços te mandei pousar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Assim como Deus criou o inverno e primavera Fez mulher e homem, a bela e a fera Criou o meu peito só pra te amar Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Você é o melhor domingo de sol e calor Me brasa vive incendiando o meu coração Seu corpo se estranha no meu como se fosse a vida Fazendo a luz mais colorida em minha escuridão E quem amar alguém assim vira um leão do mar Um tigre sem garrafo, um tigre sem garrafo, um peixe sem garrafo A vida é pequena pra tanta paixão Tenho os olhos só pra vê-la O meu mundo criou vida ao conhecê-la Nos meus braços quero vê-la Fiz o céu pra você ser minha estrela Mais uma noite que vem E eu aqui sem garrafo, um coração no sufoco De amor, frase louco, espere e ela não vem E toda noite é assim Ela nem lembra de mim Eu sozinho nessa casa A solidão me arrasa A vida tá tão ruim Meu coração é cigano Mas é cigano acampado E quando ele se apaixona Bate o corpo e baixa o rão E vira burro empacado Meu coração é cigano Mas é cigano acampado Em qualquer hora eu limpar Que eu chuto o pau da barra E deixe o coração de lado Já tende meu coração Pra sair dessa ilusão Levantar Levantar acampamento Meu coração é cigano E prefere morrer Meu coração é cigano Meu coração é cigano Mas é cigano Mas é cigano E em qualquer hora eu limpar Que eu chuto o pau da barra Que eu deixe o coração de lado Silva galera Vem pro forró Com um bom de sertanejo Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar lá em casa Quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Simbora galera É fonte sertanejo Aí eu digo assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não valho nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar É sempre assim Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Eu vou fazer amor com ela E essa é pra minha família Alô meu brother Bobas, patriotas do forró Em Brasil é teto Tamo junto mais jovem Deus, cuida de mim e da minha família E também do meu sucesso Deus, cuida de mim e dos meus amigos Conteja nós porque amamos o sagrado Deus, cuida de mim e dos meus amigos O Senhor é o nosso pai Deus, tudo que sou eu devo a ti Muito obrigado por via meu caminho Pequenas palavras feitas com carinho Deus, sei você do lado Sei que não sou nada E essa linda questão tá claro pra você Abençoar o meu trabalho Forró desejo meu Bom mundo bem No ritmo do palvão E essa é inédita hein galera Se é pra falar de amor Forró desejo meu fala hein Parece um conto de fada Ou até mesmo uma novela O nosso amor vem em paz E nunca nos é para o feliz Às vezes brigamos demais Por coisas tão banais Dessa vez vou embora Porque você não quer mais Momentos onde passamos Coisas lindas especiais E sei que nos amamos Toda briga é de casal Pra sempre vou te amar E nunca vou E se não me enganar 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 Se você for beber, beba com moderação Pinta com a gatinha, pinta com a gatinha Luan e Toribau, os campeões do corral Pinta com a gatinha, pinta com a gatinha Os R.M. O Corral Seu chamado está sendo encaminhada para a Tessa Postola E o será que vem na cobrança para o final Meu amor, fez as malas em viajo Foi embora pra Goiânia, até hoje não ligou Meu amor, fez as malas em viajo Foi embora pra Goiânia, até hoje não voltou Peguei meu celular, pra ligar pra ela Deu caixa postal, ela não me retornou Arrumei uma mulher, complicada demais Todo dia lá em casa, ela vira o clóis Ela briga, ela xinga Não me deixe em paz, que a mulher é perigosa Bom de sertanejo, para todas as amorosas Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei Quantas vezes o meu dedo foi no enviar Eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legendário da nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo que Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um povarde a assumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio Se eu mando o que eu penso, a gente não volta Aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto com legendário da nova E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo que Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade de dar Te mandar pra longe Eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um povarde a assumir E o medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos Aí quem diz que eu envio E aí Deixou ela Deixei fechado Quem diz que eu quero voltar Quem diz que eu tô com saudade Quem diz que eu tô sofrendo Tá mentindo O que me balança é só o meu paredão A vida de solteiro não toco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Onde sempre eu bebo O que me balança é só o meu paredão A vida de solteiro não toco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Viro bebê e corro pro teu colo Eu te odeio, vira, eu te adoro O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo Aí eu bebo Aí eu choro Aí eu ligo Aí eu volto O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo O meu orgulho faz e pega o peco O bicho sem palavra é homem e bebo O bicho sem palavra é homem e bebo A CIDADE NO BRASIL